Aqui a gente trouxe para a feira uma jornada que vai do campo à mesa. Nessa jornada a nossa ideia é mostrar para o cliente a força do agronegócio e o que a cadeia pode mostrar de interessante para todos os visitantes. A gente então tem uma jornada empreendedora que vai abordar temas tanto do agro como do turismo, alimentação e artesanato. Está sendo maravilhoso, eu achei a proposta maravilhosa de vocês fazerem essa interação, no público ter essa interação, de saber como que funciona tudo para chegar, sair do campo e chegar até o copo das pessoas. É uma grande oportunidade para mostrar o que a gente está fazendo, para mostrar a qualidade dos nossos produtos, valorizar a nossa terra, valorizar o desenvolvimento desses produtos que são produtos naturais e oferecer saúde e qualidade de vida para as pessoas. Os clientes não estão aqui só para vender os produtos deles, eles mostram toda a jornada, eles mostram o negócio deles lá no campo, mostram para os visitantes que eles podem conhecer esses locais, porque o nosso interesse aqui é realmente gerar tráfego para as regiões do estado em que a gente tem toda a cadeia produtiva do agronegócio, desde o campo até a mesa do cliente. A gente fez várias vendas e muitos bons contatos. Está tendo um feedback muito positivo, as pessoas estão vindo muito animadas e isso está convertendo também em negócios, o que é muito importante também. Então a gente está com mais de 25 expositores, vendendo, degustando e trazendo o que a gente tem de melhor no estado. E aí